da alimentar, prazer do homem para com Deus adorar, prazer do homem para consigo mesmo alimentar, só que alguns tem transformado a fonte de prazer que Deus criou e colocou em sua palavra ao invés de ser uma fonte de prazer para alguns tem se tornado uma verdadeira maldição e no que diz respeito a alimentação também tem sido uma realidade, por exemplo o ser humano às vezes se comporta como um peixe, quer morrer pela boca, em vez de comer para ter saúde, está comendo para adquirir enfermidades, como um peixinho está morrendo pela boca, está cavando a sua sepultura com os seus próprios dentes, aquilo que deveria ser uma fonte de prazer para alguns tem se tornado uma tremenda maldição, prazer do homem para consigo mesmo a alimentação. E Deus foi muito claro na sua palavra quando determinou o que seria melhor para o ser humano no que diz respeito a alimentação e Deus considera isso tremendamente importante porque Deus não quer que você trate o seu corpo como se ele fosse uma lata de lixo, que você jogue tudo que não presta aqui dentro, que você coma o que não presta, que você beba o que não presta. Deus não quer que você trate o seu corpo como uma lata de lixo, teu corpo não é uma lata de lixo, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Acredita nisso. Deus quer que você tenha prazer com você mesmo, através da alimentação. Ele não quer que a alimentação seja uma fonte de maldição, de doenças, de enfermidade e nem que você abrevie os teus dias ou diminua a tua qualidade de vida, não tratando bem do corpo que ele lhe emprestou. E o nosso corpo não se esqueça, é o templo do Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Eu tinha mania de fazer jantar dos namorados quando o pastor distrital estava. E eu me recordo de um episódio onde fiz um jantar dos namorados com alguns membros de meu distrito, onde pastor eu era, e reunimos naquela ocasião cerca de 90 casais. E foi um almoço realmente memorável, nos sentidos positivos, mas também nos negativos. Reunimos 180 pessoas, 90 casais, um sábado à noite escolhemos um restaurante bacana, jantar dos namorados, uma música de fundo, um jantar romântico, luzes de vela sobre cada uma das mesas onde os casais se encontravam, todo o clima preparado. E aquele ambiente gostoso, onde os casais deveriam trocar confidências, falar palavras de elogio, de amor, nós só ouvimos algumas frases depois de alguns 10 minutos de espera, diziam alguns, pastor, cadê a comida, pastor? Nós viemos aqui para comer ou para conversar? Tudo bem, foi dado a ordem de servir a refeição e os casais ao invés de se levantarem gentilmente, colocarem a esposa para ir à frente, cedendo a ela a honra de ter o primeiro lugar, ao invés de fazer como tudo estava programado, foi uma correria de homens se direcionando a bancada onde estava servindo a refeição, as mulheres ficaram para trás, o romantismo desapareceu e eu comecei a perceber com muita tristeza que o jantar romântico estava indo por água abaixo. Irmãos, que disputa extraordinária para ver quem conseguia levantar o maior monumento, para ver quem conseguia erigir a maior torre e sabe, alguns estavam preocupados porque depois de levantar uma imensa torre, tinha uma dificuldade tremenda de equilibrar o ovo de codorna na ponta da torre e ficavam desesperados e frustrados, colocava o ovo de codorna em cima, caía embaixo, eu fiquei olhando com aquilo com muita tristeza e olha que eu havia combinado com o gerente do restaurante que o meu povo não comia muito à noite, que à noite eles costumavam fazer apenas um leve lanche, então ele não iria ter muito prejuízo, por isso deveria fazer um preço muito especial, o gerente foi arregalando os olhos e olhando para mim e depois ele virou, pastor, o teu povo não bebe, o teu povo não fuma, mas come igual traça, pastor. Irmãos, que vergonha, o jantar dos namorados foi por água abaixo e eu com tristeza não havia ainda preparado o meu prato com o da minha esposa, estava sentado meio cabisbaixo e o pessoal comendo e próximo a mim uma senhora muito simpática, mas com muita disposição para comer, a disposição dela era tanto que deixou o seu prato feito de maneira bem abençoada, foi até o balcão, sacou de dentro da sua bolsa uma tapaué e ela foi colecionando pedaços e pedaços de carne colocando dentro da tapaué e eu fiquei escandalizado, virei para ela, irmão, o que que é isso? Pastor, eu estou garantindo a semana. Pela manhã, no dia de domingo, porque o jantar foi feito no sábado à noite, eu tive que fazer uma visita e para isso passei primeiro na casa de um dos meus diácolos e quando toquei a campainha, ele se deteve muito para me atender, demorou bastante, finalmente ele chegou encurvado com a mão no abdômen, reclamando e se queixando de tremendas dores, o que que foi, meu irmão? Estou passando mal, pastor. Por que? Não dormi direito, mas por que você não dormiu direito? Eu comi demais, pastor. Mas por que você comeu demais? Eu tinha que aproveitar, pastor. Ora por mim, pastor. Você tem mais é que morrer, meu irmão. Ao invés de comer para ter saúde, você estava comendo para ter enferme? Enfermidade. Agora você está apenas escolhendo aquilo que você plantou. E sabe, amigos, durante muito tempo, no que diz respeito a esse privilégio de ter prazer comigo mesmo através da alimentação criado por Deus, plano estabelecido por Deus, eu fui uma vergonha para o evangelho, mesmo sendo pastor. Sabe o indivíduo com 25 anos de idade que comia desesperado, comia um boi e palitava o dente com chifres? Aqui, ó. Bebia refrigerante mais do que água, não fazia nenhum tipo de exercício físico, um homem que era uma verdadeira consequência. Enxaqueca. O fígado era atingido pela minha péssima alimentação. Enxaqueca três vezes por semana. Cada crise durava cerca de dois dias. Não dava para enxergar nenhum tipo de luz acesa, me incomodava. Qualquer barulho provocava uma dor insuportável em minha cabeça, ou melhor, intensificava a dor que já existia por conta da enxaqueca. Minha vida era um inferno. 25 anos de idade, pastor em uma determinada região, passando mal quase todos os dias, semblante descaído, um mau humor terrível, porque eu comia, ao invés de ter saúde, comia para ter enfermidade. Um dia, ministrando a Santa Ceia na igreja, desmaiei enquanto ministrava a Santa Ceia, tamanha dor de cabeça. Me puseram deitado no primeiro banco da igreja. Uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, me consultou, verificou a minha pressão, e ao medir a minha pressão, ficou escandalizada. Dez por nove. Pastor, está quase igualando, pelo amor de Deus, o que está havendo com você, pastor? Estressado, trabalhando demais, no entanto, não cuidando nem um pouco do corpo, que era o templo do Espírito Santo. Fui procurar um médico, amigo meu, adventista. Ele começou a me fazer algumas perguntas, e depois ele me disse assim, pastor, como é a sua alimentação? Eu baixei a cabeça. uma vergonha. Me relate, pastor. Eu comecei a contar para ele, ele só foi fazendo assim. Meu amigo, pastor, ingestão de líquidos, você faz sempre ou só refrigerante? Que tipo de refrigerante? Aquela mesmo. Aquele suco preto amaldiçoado. Coca-Cola. Coca-Cola. Ele colocou de lado assim, o material dele, olhou bem profundamente nos meus olhos e disse, pastor, você é uma vergonha para a igreja. Você desonra o nome de Deus, pastor. Deus deve estar muito triste com você. Era tudo que eu precisava ouvir. Você não pratica, pastor, aquilo que você conhece. Você não é ignorante. Você sabe a mensagem que Deus tem para você. E você tem sido negligente. Eu baixei a cabeça. Me retirei dali. Me ajoelhei e disse, senhor, me perdoa por estar cuidando mal do corpo que o senhor me deu. A partir de hoje, eu quero que a minha vida seja diferente para a tua honra e para a tua glória. Há mais de sete anos, eu não sei o que é ter enxaqueca. Há mais de sete anos, eu não sinto nenhum tipo de indisposição física ou mal-estar ou sequer uma crise de enxaqueca. Sabe por quê? A bênção que Deus me deu para que eu tivesse prazer comigo mesmo através da alimentação estava se tornando uma maldição. Mas agora, então, eu decidi que deveria ser bênção. Tenho que cuidar do corpo, exercício físico, preocupação com o que se come, com o que se bebe. Eu não estou falando simplesmente que você deve deixar de comer isso ou aquilo, mas você deve se colocar nas mãos de Deus e perguntar, senhor, qual é a tua vontade? Aquilo que deveria ser uma fonte de prazer para alguns tem sido uma maldição. E, amigo, não cava a tua sepultura com os teus próprios dentes e uma outra coisa, não trate o teu corpo como se fosse uma lata de lixo. Força!